Programa Warner Play, oferecimento Mortal Kombat 1. Lute em uma nova história com seus personagens favoritos como nunca vistos antes. Lançamento 19 de setembro. Olá, sejam bem-vindos a mais Warner Play. E aí, Valen? Hoje vai ser um programa muito especial, principalmente se você gosta de Mortal Kombat e Flash. Estamos aí num período onde acabou de sair nas principais plataformas digitais Flash pra gente assistir. E Mortal Kombat tá quase, hein? É. Ai, meu Deus. Inclusive pra Flash, eu tô muito animada porque esse é o momento pra você assistir pela primeira vez, reassistir o filme, aproveitar ainda mais esse universo. Hoje vai ser bom, então vamos começar esse programa? Bora lá, então. Warner Play na sua tela, cheia de informações. E agora, Valen, é hora que a gente fala com as pessoas o que vai ter de bom nesse programa. Exato, eu não quero ninguém ansioso aqui, a gente já adianta tudo. Você vai ver as principais notícias que aconteceram nessa semana. E ó, a gente vai mostrar Mortal Kombat também. Você vai ver o filme Liga da Justiça Mundo Bélico, que já chegou também. E você vai ver como foi a maior pré-estreia da história dos cinemas, a pré-estreia de Barbie aqui no Brasil. Também cinco coisas que você não sabia sobre o Harry Potter que tá fazendo aniversário. Tudo isso e muito mais no programa Warner Play. Que começa agora. E Arthur, toda semana tá saindo novidade do universo de Mortal Kombat? Quase toda semana, por quê? Tá quase sendo lançado, o Mortal Kombat vai ser lançado dia 19 de setembro. Só que é o seguinte, a gente mostra no Warner Play sempre trailers dublados. Todos os conteúdos que você quiser saber de Mortal Kombat, você procura lá no Warner Play em todas as redes sociais. E agora, a gente vai mostrar alguns personagens convidados. Você não sabe? Não. O pacificador e vários outros personagens estarão dentro do Mortal Kombat. É o pacificador da série? Sim, o pacificador. Você tá brincando? É, imagina ele matando todos os personagens. E ele é grandão, aquela roupa dele. Pode assistir. Amei. A batalha entre o bem e o mal nunca acaba. A batalha entre o bem e o mal nunca acaba. Valen, vamos deixar o pessoal bem informado? É a nossa missão aqui, né? Sim, aqui a gente tá deixando todo mundo bem atualizadinho sobre o mundo do entretenimento, games, séries, filmes. Bora lá. Bora lá. Você sabe que o filme Flash chegou e tá disponível nas principais plataformas digitais pra você assistir no conforto da sua casa. Como funciona? Se você comprar, o filme é seu pra sempre. E se você alugar, você pode assistir por 48 horas e tem versão até em 4K. E você que tá no hype aí de Flash e quer adquirir produtos do filme, tem vários muito legais lá na loja dccomics.com.br. Tem várias camisetas masculinas, femininas, tem caneca, tem squeeze. É só você acessar esse QR Code que tá aparecendo aí na tela. E o melhor de tudo, tem cupom de desconto 20% pra você usando The Flash 20 Off. Do jeito que tá na tela aí? The Flash 20 Off, você compra esses produtos e ganha 20% de desconto. Lembrando que é válido até dia 31 de agosto. E você que tava esperando promoção, chegou! Olha as oportunidades que você tem pra esse final de semana. Gotham Knights tá com promoção de 70% de desconto. Isso tanto pra Playstation e Xbox. Hogwarts Legacy tá com 20% de desconto no Playstation 4 e 5. O Mortal Kombat 11 tá com desconto a partir de 80% em todos os consoles. Lego Star Wars, a saga Skywalker, com 67% de desconto em todos os consoles. E pra você que joga no PC, toda a série Batman Arkham tá com desconto a partir de 75%. Então corre pra sua plataforma de jogos preferida e aproveita essa promoção desse final de semana. E pra você que é fã da Arlequina, essa super heroína ou super vilã, que tá presente em vários jogos, HQs, filmes e animações, agora chegou no catálogo da HBO Max a quarta temporada da animação Arlequina, que chegou um ano depois do lançamento da terceira temporada, hein? E ainda nesse programa eu vou explicar mais sobre essa série pra você no Warner Play Pipoca. Fica ligado aí! E hoje teve a final da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate, marcando a despedida do jogo Mortal Kombat 11 em grande escala com esse super evento. E os dois brasileiros que ficaram em primeiro e segundo lugar no Brasil vão disputar a final da América Latina lá em Santiago, no Chile, no dia 13 de agosto. Então fica atento nas redes sociais do Warner Play, porque vai ter live cobrindo todo esse evento lá no YouTube e TikTok do Warner Play dia 13 de agosto. Bora torcer pelo Brasil! E você sabe aonde tem evento geek nesse mundo? Está lá o Warner Play com toda a sua equipe fazendo cobertura e participando ativamente das programações. E amanhã, dia 30 de setembro, tem Perifacon, que é a maior convenção nerd das favelas. E ó, vai ter um painel da Warner mostrando games e filmes. E também, um spoiler aqui pra vocês, vai ter conteúdo exclusivo de Besouro Azul, que a produção do filme gravou especificamente pro evento Perifacon. Então eu espero vocês lá! E a gente tá quase chegando em agosto, e sabe o que tem em agosto, né? Um aniversário de três anos do Warner Play. São três anos trazendo muitas informações, trailers, entrevistas, cobertura de eventos, lives, campeonatos, convidados e tudo que você imagina sobre o mundo gamer e geek. Então fica ligado em todas as redes sociais do Warner Play, porque além de muitas comemorações, vai ter uma campanha com vários prêmios em agosto. A gente fala mais sobre isso no próximo programa, que inclusive vai ser um programa especial de aniversário. E na próxima semana, teremos lançamento nos cinemas de todo o Brasil, com Mega Tubarão 2. Esse filme que chega no dia 3 de agosto, com Jason Statham, e também com um filme cheio de ação, com uma equipe de exploradores que enfrenta tubarões gigantes, e também mineradores mal intencionados no oceano profundo. Então certeza que você vai se divertir nessa luta intensa por sobrevivência, contra o tempo e também perigos impiedosos. Já se programa aí, porque estreia quinta que vem no cinema de todo o Brasil. Arthur, e que história é essa de que vai ter um novo filme da Liga da Justiça, que chama Liga da Justiça Mundo Bélico? Mundo Bélico, você não sabe, mas foi lançado ontem. É, que filme é esse? É um filme de animação. E você sabe que as animações do DC, elas são pesadas, elas são sensacionais, com uma história incrível e visual incrível também. E agora você vê um pouquinho do que é esse filme, Liga da Justiça Mundo Bélico. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o que está acontecendo. Três heróis. Eu preciso... Achar um caminho de volta. Sim. Três mundos. Mas pra onde? Uma salvação. O que sabe dizer sobre esse bruxo? Levo vocês ao castelo, essa é a minha parte. Vocês já estão fadados à morte. Corre. Corre! Ela é um anjo. Veio salvar a gente. Nunca tinha visto ninguém lutar daquele jeito. Uma maravilha. Vamos matar eles antes que matem a gente. É o único jeito de acabar com essa invasão. Cat! Você disse que queria provar seu valor. Agora é a hora. Por que o mal é incontrolável como a chuva. Eu sou sua morte. Por isso lutamos por quem não pode lutar. Um bom homem sabe que a escuridão sempre vai estar lá. Mas luta contra ela assim mesmo. Estamos em que lugar da Terra? Não é na Terra. No mundo bélico. E aí, curtiu? Então já está disponível agora para você assistir nas principais plataformas digitais. Para comprar ou alugar Liga da Justiça Mundo Bélico. Só procurar. E o aniversário de quem está chegando? Do Arthur. Do Warner Play. O meu também. Mas ó, a gente vai falar de uma pessoa muito famosa, muito especial que está nos nossos corações, que é o... Harry Potter, gente. Quantos anos será que o Harry Potter já tem? Quantos anos? Uns 30 e pouquinho. Acho que já, né? Desde o lançamento do livro? Acho que já. Ele já tinha quantos anos quando recebeu a carta? 11. 11 anos. Foi, então. Deve ter. 40 e alguns anos. Bom, quer saber curiosidade sobre ele agora que vai ser o aniversário dele dia 31 de julho? Prepare-se para comemorar e agora a gente vai comemorar com informações. 31 de julho é o aniversário do Harry Potter. E para comemorar, bora conhecer e relembrar algumas curiosidades sobre o nosso bruxo favorito? Desde que ele sobreviveu à maldição do Valdemort, o Harry se tornou uma celebridade no mundo bruxo e ele é amplamente conhecido como o menino que sobreviveu, ou o menino que derrotou o Lorde das Trevas. A coragem e a determinação do Harry são traços bem marcantes da sua personalidade e isso faz com que ele seja reconhecido como um herói dentro do universo mágico. Mais tarde, o Harry vai se tornar um auror, que é um dos oficiais encarregados de combater e prender bruxos das trevas e comensais da morte. Harry era um talentoso jogador de quadribol e foi o mais jovem apanhador da casa de Grifinória em mais de um século. Que babado. Nos momentos difíceis, voar com a vassoura e praticar quadribol se tornaram uma forma de terapia para o Harry, ajudando ele a aliviar o estresse e a ansiedade. Depois dele se destacar como jogador de quadribol, o Harry foi convocado para a seleção nacional de quadribol da Inglaterra, que chique, onde ele jogou com o apanhador em várias ocasiões. Por causa da fragmentação da alma do Valdemort, com a cicatriz que está na testa do Harry, o Harry compartilha uma pequena parcela da sintonia do Valdemort com o Salazar Slytherin, que é um dos fundadores de Hogwarts, né? O Harry Potter e o Valdemort compartilham uma ligação especial. Como a cicatriz do Harry é uma Horcrux não intencional, ele pode sentir as emoções e ver as ações do Valdemort e vice-versa ocasionalmente. Isso desempenha um papel bem importante em vários eventos da série. O Harry é conhecido pela sua natureza impetuosa, coração nobre e sempre disposto a arriscar sua própria vida para proteger aqueles que ele ama. Ele se tornou um dos membros principais da Armada de Dumbledore, um grupo secreto formado para ensinar a defesa contra as artes das trevas para os alunos de Hogwarts depois deles serem frustrados com a falta de ensino adequado da defesa contra as artes das trevas no seu quinto ano. O Harry recebeu aulas de oclumência com o Snape para proteger a sua mente contra a invasão do Valdemort. Por outro lado, as suas habilidades de legilimência, que permite elementos, são naturais e se desenvolvem ao longo da série. E depois disso, nada melhor que uma maratona completa para assistir todos os filmes incríveis dessa série. E no próximo bloco vai ter um monte de coisa de flash e vai ter o Warner Play Pipoca? Sim! Gente, eu vou contar para vocês as novidades da quarta temporada da série da Arlequina. Vocês conheciam? Agora eles vão ficar bem atualizados. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Rapidinho. E estamos de volta no Warner Play, o seu e o meu, o nosso programa preferido, né? É o Warner Play Pipoca! Olha só, vai ter o que hoje o Warner Play Pipoca? E se eu te contar que existe uma série de animação da Arlequina? Ah, e eu não sei. Já está disponível na HBO Max, já assistiu três temporadas e agora vai vir... A quarta temporada. E eu vou contar um pouquinho de como estão os bastidores dessa quarta temporada. Vamos lá. Lógico. E bora para o nosso Warner Play Pipoca. E hoje eu quero saber quem aí já assistiu Barbie? E ficou se perguntando durante o filme, nossa, mas da onde eu conheço essa Barbie? Gente, a Margot Robbie já foi a Arlequina nos filmes da DC e é sobre ela que eu vou falar hoje. Não da Margot Robbie, da Arlequina. Vocês sabiam que a Arlequina tem uma série de animação nova lá na HBO Max? E pasmem, vocês com certeza vão reconhecer que em dubla a Arlequina é a Kaylee Cuoco, que viveu por 12 anos a personagem da Penny em Big Bang Theory. E além de dublar, ela também é a produtora executiva da série. Ou seja, ela é a chefona. Gente, eu confesso que eu admiro muito a Kaylee Cuoco, porque ela é dona dessa empresa de produção que chama Yes Norman Productions. Inclusive, esse nome nasceu por causa do nome do cachorrinho dela que chama Norman. Gente, essa empresa de produção da Kaylee está bombando em Hollywood, porque ela também criou, a partir dessa empresa, aquela série The Flight Attendant, que foi indicada em várias premiações importantes, como o Emmy e o Globo de Ouro. Essa é aquela série que é a Kaylee Cuoco, é uma comissária de bordo, só que ela também é uma espiã, tem explosão, ela viaja pelo mundo, riquíssima. É boa, recomendo. E vocês não vão acreditar quem também está trabalhando com a Kaylee, gente. É o Greg Berlante. Não sei se você já ouviu o nome dele antes, mas com certeza você já assistiu alguma das séries que ele criou pra TV, já que ele é o criador de todo o Arrowverse, ou seja, de todas as séries de heróis, como Flash, Supergirl, Arrow e também de Riverdale, tá? Então, pensa no Homem com Contatos. Os dois juntos, gente, vai ser explosão Tchacabum e eles vão dominar Hollywood. E bora falar da Arlequina. Nessa nova série de animação, a Arlequina finalmente terminou com o Coringa e agora ela está tentando se estabelecer como a grande chefona do crime de Gotham. Mas, ó, não vai se confundir, tá? Não é porque é uma animação da Arlequina que é uma série pra crianças. Definitivamente é uma série pra adultos, como eu que somos fãs da DC há muitos anos. Por isso, pode esperar muito palavrão sendo dito pela Kaylee Cuoco, pela Arlequina e também pelos outros personagens que aparecem na série, como a Era Venenosa e o Batman. Esse processo de dublagem com tanto palavrão é tão intenso que a Kaylee Cuoco até contou em entrevista como tá sendo essa dublagem. Outra novidade dessa animação é que a Arlequina já tá de namorada nova. Pois é, gente, na animação a namorada dela é a Era Venenosa e muitos fãs gostaram disso, já que eles sempre sentiam um climinha entre as duas nos quadrinhos. Agora elas estão firme e fortes aí na série. Pois é, gente, essa série já é um sucesso na HBO Max e agora essa semana ela chegou na quarta temporada. Nessa quarta temporada a gente também tem novos personagens icônicos como o Asa Noturna e o Robin chegando na série. Então se você curtiu, já prepara a maratona do fim de semana, corre pra HBO Max porque vocês vão gostar bastante. Curtiram? Muito que bem porque semana que vem eu volto com muito mais novidades do mundo dos quadrinhos, das séries e dos filmes. E nessa semana eu e Arthur a gente se arrumou muito, a gente tava com todo um look cor-de-rosa pra ir aonde? Pra eu ver o mar de rosa que foi a estreia de Barbie nos cinemas. E que estreia, hein? Foi uma das maiores estreias da história da Warner no Brasil. Sim, o evento da pré-estreia aconteceu em um shopping, um cinema aqui em São Paulo e estava lotado. Por onde você olhava, naquele bairro tinha gente usando roupinha cor-de-rosa e muito ansiosa pra assistir logo o filme, né? Vamos ver como é que foi? Então quer dizer que a gente chegou no mundo de Barbie Land e tem até um tapete cor-de-rosa? Sim, tapete cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa. Tem um mar de rosas lá na frente porque você vai ver que tem muita gente aqui pra pré-estreia de Barbie. Esse filme que teve a maior pré-estreia da história da Warner Bros. Brasil, é isso? Sim, gente. A maior quantidade de ingressos vendidos na pré-venda é o que aconteceu aqui com o Barbie. Sim, esse é o filme do ano, é o filme que a galera mais tá ansiosa pra ver. Eu confesso que eu já assisti, não vou falar nenhum spoiler pra vocês, mas eu posso garantir que essa pré-estreia tá muito parecida. Eu não assisti ainda, vou assistir. Ouvi aí uns comentários das pessoas que assistiram, falaram que não é nada daquilo que a gente pensa, nada daquilo que a gente vê nos trailers. Me fala, é verdade isso? Eu falei exatamente isso. Se você só assistiu o trailer, fica só com ele na sua cabeça porque o filme é totalmente diferente. E uma das minhas coisas favoritas na estreia de Barbie, Arthur, é que tá todo mundo abraçando muito Barbie Cor, vivendo essa febre cor-de-rosa. Olha o look do Arthur, gente. Ele é o Ken, eu sou a Barbie. E vocês vão ver que tem várias Barbies e Kens que vieram pra pré-estreia também. Isso, e agora eu quero mostrar pra vocês o que tem por aqui nessa pré-estreia de Barbie. Bora lá? Bora. Já que no mundo de Barbie, quem manda são as Barbies. As Barbies são médicas, presidentes, advogadas, elas são tudo. Então quem vai apresentar hoje sou eu, tá bom, gente? Vocês estão vendo como tá tudo cor-de-rosa aqui, tá tudo incrível nesse evento. E vocês viram que eu até trouxe esse óculos, né? Esse óculos tem história, gente. Vocês acreditam que durante a minha entrevista com o elenco de Barbie, o Ryan Gosling me deu com as mãos dele, esse homem tocou nesse óculos e me deu de presente? Então vamos mostrar tudo o que tá acontecendo nesse evento. Na história do filme, a Barbie tá vivendo uma vida bem perfeita lá em Barbie Land, até que ela começa a ter alguns pensamentos bem existenciais. E ela pensa, será que existe mundo fora da Barbie Land? E ela acaba caindo no mundo real, ou seja, saindo da caixinha de boneca. Pra onde ela vai? Pra ir pro mundo real é óbvio que a Barbie pega o carrinho dela. O que ela não esperava é que o Ken ia escondido junto com ela, pra ela descobrir como é que tá a imagem da Barbie no mundo real. Spoiler! Não é todo mundo que ama mais a Barbie no mundo real, mas ela vai pegar alguns desses humanos pra voltarem com ela pra Barbie Land e entender por que a Barbie é a maioral. Isso aqui é uma pré-estreia, né gente? Então é óbvio que a gente vai aqui, passa pelo tapete rosa, tira várias fotos, mas depois a gente vem na sala de cinema. Aqui, gente, a gente tá muito chique. A gente pega a nossa pipoquinha e partiu pra sala. E você sabe que tá todo mundo nessa febre da Barbie. Olha o nosso look aqui, né? Até o Arthur tava com toda cor de rosa. Então é óbvio que aqui na pré-estreia a gente tem vários produtinhos da Barbie. Pra começar, olha só essa parede de cores belíssimas da Tintas Coral. Gente, tá tudo lindo. Agora, pensa só em todas essas bolsinhas da Barbie. A gente sabe, né? Que a Barbie é muito amada e desde criança a gente tem um monte de produtinhos. Só que o legal é ver que alguns produtinhos são também pra nossa vida adulta. Olha só. Roupa de cama da Barbie. Essa eu quero, tá? Toalha da Barbie. Imagina você chega na piscina assim, ó, e leva essa toalhinha aqui. Não, não dá pra mim. E pra mim, acabou tudo pra mim, ó, com essa garrafinha. Produção, vou levar essa aqui, tá bom? Obrigada. E a gente também tem as meias da Barbie. Olha só aqui. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Vem aqui, câmera. Presta atenção aqui. Olha ali, ó. Olha aqui, olha aqui. Eu já tô com a minha meia da Barbie, gente. É o look perfeito, né? Se você tivesse em Barbie Land, qual ia ser o seu look do dia? Tá aqui, ó, um montão de opções, tá? Tem roupinha pras Barbies góticas, tem pijaminha pras Barbies que só querem saber de dormir. E é claro, roupinha pras Barbies que querem ir pra balada com a Margot Robbie, que nem ela faz no filme. Porque, gente, tem uma cena de festa nesse filme, que tem pirueta pra trás, tem intriga, tem só coisas lindas. Inclusive, tem até música da Dua Lipa nesse filme, ó. Tá assim. A gente também tem várias opções de chinelinhos da Barbie. Confesso que eu tenho esse aqui, gente. Olha que gracinha. Gente, é óbvio que a gente tá falando de Barbie. Então, é claro que aqui na pré-estreia a gente também vai ver as bonecas oficiais da Barbie. E são as bonecas que imitam a Margot Robbie em várias cenas diferentes do filme. Por exemplo, aqui, na hora que ela tá em Barbie Land com o Ken dela, o maravilhoso Ryan Gosling. Olha ele ali atrás, ó, com a mesma roupinha. Que lindo. E agora? O que a gente vai ver? Agora é o desafio de perguntas. Tá pronta? Tô pronta pra ganhar, isso sim. E o desafio de perguntas de hoje é o quê? Sobre Flash. Tá preparada? Eu tô preparada, mas eu também tô com medo, porque a produção sempre prepara umas perguntas que são de verdade difíceis. É sempre pegadinha. E o importante é a gente não ficar no negativo hoje, tá? Será que a gente consegue? Vamos tentar. Foco, fé, bora. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que deu a Barry Allen seus poderes de super velocidade? A, uma picada de aranha radioativa? B, uma explosão de um acelerador de partículas? Ou C, um raio de produtos químicos? B, um acelerador de partículas? Errou! Errou! Eu ia falar o B, porque... Não! Eu falei, não, calma, eu acho que não. É que o acelerador de partículas fez a chuva que fez o raio. Tô ganhando de zero a menos um. É sempre assim, esses placares horríveis. Segunda pergunta. Como o Flash guarda seu uniforme? A, em um anel especial? B, em uma mochila? Ou C... Um anel especial. Eu fiquei respeitando pra mim as três. Não, a primeira já tá certa. Três. Qual é a profissão de Barry Allen quando não está agindo como Flash? Detetivo de polícia? Cientista forense? Ou C, jornalista? Cientista forense. Certa resposta. É... Isso é forense. É um cientista que trabalha em cenas de crime. É isso. Pronto. E tem esse nome forense? É. Parece que ele trabalha, tipo, uma floricultura. Parece mesmo, né? Mas tudo bem. E tem histórias que falam que ele é muito bom nisso, porque ele, além de ser muito rápido, ele consegue pensar muito rápido e consegue desvendar os crimes mais famílios. Ele podia ficar, tipo, três meses pensando, mas na verdade foi num piscar de olhos. Quatro. Qual habilidade, além de super velocidade, o Flash possui? A, telepatia. B, voar. C, atravessar paredes. Atravessar paredes. Essa foi... Ah! Ele vibra. Ele vibra e... Você já pensou se ele começa a vibrar, ele para no meio, ele fica preso na parede? Cara, que aflição. Credo. Eu não seria esconder. E no filme, essa é uma das cenas mais legais, porque eles mostram o detalhe das moléculas vibrando e aí ele atravessando a parede. Muito bom. Mas faz sentido, né? Porque é tudo moléculas. A gente só não consegue atravessar aqui porque também tem muitas moléculas aqui, mas se você ficar tentando muitas vezes... Tá vendo, gente? Warner Play também é física, é cultura. Agora, sobre todo o universo dos gibis, hein? Vamos ver. Sobre toda a história do Flash. Qual desses disfarces o Flash nunca usou? Tá. Disfarces? Disfarces. Ele usa disfarces? Disfarces. Gente de se disfarçar. Sim, eu sei o que é disfarce. A... Pessoal, não sei o que é florence. É. A, usar um óculos sem grau. B, mudar as vibrações das cordas vocais para alterar a voz. Ou C, chegar sempre atrasado. A, do óculos sem grau. Acertou. Puxa vida. Tô amada. Porque essa é mais Superman, né? Sentiu uma referência aí ao Superman, porque ele que mete essa. Os outros, ele vibra a voz? Ele vibra a voz, as cordas vocais diferentes para mudar o tom da voz. E ele também, em uma das histórias, ele sempre chega atrasado para não levantar suspeito. E ele faz isso com a... o da voz, ele faz com a Iris West, que vai virar a esposa dele, para ela não sacar no começo, que ela era jornalista. E aí, ela estava investigando ele, aí ele usava isso, né? Vibrava a voz para... Mas fala a verdade, não foi um dublador que fez isso? Foi. Coitado do dublador, porque tinha que falar muito grosso. Meu Deus do céu. Tô desmistificando aqui. Mas parabéns, Valer, você arrasou, hein? Yes, finalmente eu ganhei. Não ficou negativo. Cara, eu acho que eu nunca tinha ganho. Será? Eu acho que eu só faço festinha, mas eu nunca ganhei. Demais, parabéns. Muito bom. Então é isso. Pode chorar, pode ficar triste, porque acabou esse programa, não acredito. Puxa, e não precisa chorar, por quê? Você quer continuar acompanhando coisas sobre o universo dos games, dos filmes? É só entrar no Warner Play em todas as redes sociais que tem lá. Exato. A gente traz muitas informações, né? E semana que vem vai ser maior, vai ser mais incrível, porque vai ser o nosso programa de aniversário. Ah, é, o Warner Play fazendo três anos. Então a gente vai ter um monte de convidados especiais. A gente vai ter, não sei o quê, coisas de festa por aqui. Vai ter festinha, e vai ter muita surpresa. Então é isso. A gente fica por aqui, mas semana que vem, nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate apresentadores e tudo mais, a gente volta trazendo informações pra vocês. Um beijo, gente, tchau. Tchau, até o próximo ano que vem. Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões. Venham, há outros campeões que eu preciso reunir. O que você quer? A Sendor é da minha família. A Sendor é minha. E eu não vou deixar você pegar ela sem lutar. A Sendor é minha família. O programa Warner Play, oferecimento Mortal Kombat 1. Lute em uma nova história com seus personagens favoritos como nunca vistos antes. Lançamento 19 de setembro.